Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo de plantio, onde nós estávamos lá mexendo com as mandiocas, replantando mais algumas e hoje nós estamos no jardim, gente. Aquele dia eu mostrei para vocês as mudinhas de sinca que eu comprei, foi um achado, né? Sinca ou sica, não sei, alguma coisa assim, né? E hoje nós vamos plantar elas e tem as mudinhas também que eu trouxe lá de Ibiá, né? Que eu falei para vocês que peguei algumas mudinhas por lá. A gente vai ver se consegue estar plantando hoje também. Estou com uma semente ali, né, de abóbora, quero ver se eu planto. E a semente também de marimba, né, que eu ganhei da minha amiga e vizinha aqui, Tassiane. Então tem bastante coisinha para hoje. Miguelzinho já está por ali, ó, subiu aí sozinho, gente. Olha onde ele já está. O marido já está ali, ó, fazendo os furos para nós estar plantando as mudas. Eu resolvi colocar elas aqui, gente, porque aquele dia eu já tinha plantado uma aqui, né? E aqui nesse barranco quase não tem planta nenhuma, né? Agora que nós estamos ali com as rosas do deserto, colocamos lá a pata de elefante. Então vamos jardinar um pouquinho por aqui, né? Para dar uma alegrada nesse fundo aqui da casa. Acredito que vai ficar bom. Eu até pensei em plantar elas aqui na frente da casa, mas a gente tem que pensar que ao longo prazo elas vão crescer, né, gente? Então ele fica um coqueirinho bem alto, né? Ele não fica tão pequenininho, né? É certo que a gente vai educando ele, mas acaba que com o tempo ele vai crescer, né? Ele vai ficar bem grandão. Né, Miguel? Vem cá. Marido tá aí, trabalhando. Boa tarde, pessoal. Mais um dia que não é ali daqui. Já é o segundo turno, na verdade, né, gente? Que ele já foi lá no trabalho dele, que já agora já é após as quatro horas, né? Já fez o serviço dele. E agora, como sempre, tá aqui, né, mozão? Me ajudando, né? Fazendo os meus gostos. E o Miguelzinho ali, ó, nos auxiliando. Vem cá, Miguel. Aqui tá limpinho, viu, pessoal? Como se diz, nós... Dei uma voltinha aqui, o marido já olhou aqui em volta pra ver se não tinha nenhum bicho, né? Porque o Miguel gosta de explorar, de tá sempre mexendo, né, Miguel? Vem cá. Fala oi pro pessoal aqui. Cadê o joinha? Cadê o joinha? O povo quer ver. Cadê o joinha do Miguel? Hã? Miguel não tá de muito assunto, não, gente. Miguel. Conversa aqui, rapaz. Hã? E o joinha? Tá de pouco assunto. Ele percebe, gente, que eu tô gravando. Aí ele fica caladinho. Porque ele agora tá tagarelando bastante. Já tá conversando. Mas ele percebe que quando eu tô com o telefone e falo, tô falando com ele, que ele tá aparecendo, né? Né, seu bonitinho? Ó. O que? Ó. Buraco. Dá. É. E o joinha? Sim. Dá joinha ali pra mamãe aí, ó. Tá? Dá o joinha assim pra mamãe. Dá? Joinha? Buraco que nós vamos plantar. Cadê a planta? Dá o joinha, mamãe. A planta. Faz assim, mamãe. Tá. Dá o joinha. Joinha assim, ó. É. E agora aqui, mamãe? Miguel. Deixa aí que é fazer tudo que a gente faz, né, gente? Nossa, Deus. Como é que é esperto assim, né? Benzadeus. Esse garoto é de ouro mesmo, né, Miguelzinho? Vamos lá buscar a planta pra nós plantar? Deixa aí. Deixa aí. Tá. Meu bem. Assim tá bom, será? Mais alto um pouquinho. Pouca coisa. Miguel, ajuda a mamãe. Vem, Miguel. Vamos pôr a terra aqui, ó. Tá filmando, já? Pessoal, olha aqui como que tá bonita, ó. Tá na horinha de trocar mesmo de ovo de vaso, né, no caso. Ou repassar ela mesmo pro chão, ó. Cheinha de raízes. Novas, né? Cuidado, Miguel. Pera aí. Deixa mamãe pôr mais terra aqui. Tem que ficar um pouquinho mais alto. Cuidado, viu? Cuidado que essa aqui tem espinho. Também, né? Vai ficar lindo o jardim, não vai, pessoal? Antes disso, cada vez, cada mês, né? Eu tô sempre trazendo uma plantinha nova. Tá colocando aqui. Vai ficar show de bola. Tomando cuidado aqui com essa plantinha. Que tem um espinho brabo, viu? Cuidado, Miguel. Aí, pessoal, ficou assim, ó. Aí, no caso, ficou os quatro, né? Esse aqui é aquele bem pequenininho que eu peguei lá na casa da minha mãe. Ele ainda não brotou nenhuma folha nova, ó. Mas acredito que ele vai pegar. Mas eu acredito que ele vai pegar. E os outros três, né? Que eu comprei, ficou aqui. Nesse local aqui. Acho que na hora que desenvolver, crescer, né? Vai ficar bem bonito, né? O que vocês acharam aí do local? Ficou bom? Vocês interagem aí comigo, gente. Nos comentários, né? Eu gostei bastante. Tava doidinha com essa plantinha, né? Agora, pessoal, nós vamos lá plantar essas orvalhas que eu trouxe. Pitanga, né? Tem orvalha, tem pitanga, tem um pé de manga, tem pé de mamão. Eu já plantei mamão lá naquele lugar. Não deu certo. Não foi pra frente. Não sei se é formiga, se é cupim. O que que acontece lá. Não deu certo, não. Aí, nós vamos plantar. Esse aqui, gente, ó. Como lá no viveiro, elas estavam com a raiz enfiada no chão, ó. Na hora de tirar lá, a menina arrancou. Tá molhadinho, gente, ó. Molhei aqui hoje cedo. Tem molhado todos os dias. Aí, secou, ó. Secou. Eu vou cortar e plantar pra ver se brota, né? Que é o urucum, né? Ele secou as folhas todinho. Nós vamos ter que cortar, mozão, pra ver se vai brotar, né? Esse outro aqui, gente, eu peguei lá, mas eu não lembro o que que é. Não sei se é aquele trem, paineira. É paineira, mozão, parece. É a paineira? Eu acho que é a paineira. Tinha muda lá de paineira que o homem me deu, mas eu esqueci. Não sei se é. Tem duas, ó. E os outros, eu acredito que é o IP. IP. E olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Olha se não tá um encanto. Essa rosinha que eu trouxe lá da minha mãe. Ela que me deu a mudinha dessa rosa. É maravilhosa. Olha o coxo, pessoal, como que tá. Essas duas aqui, ó. Não sei se deu alguma praga, tá morrendo. Eu molhei aqui hoje, gente. Cedo. Nem parece. Olha aqui. Ó. Isso aqui foi molhado. E tá sequinho por cima, né? Do tanto que tá precisando chover. Armou muita chuva agora há pouco, gente. Armou, ventou. Teram querer mais. Mas não choveu. Eu acho que deve ser alguma praga. Ela tá morrendo. E é a mais bonitinha que eu achava da roxinha. Mas por baixo tá molhado. Mas é por cima, né? Agora as outras estão bonitas, ó. Sempre tem os matinhos que nascem aí, né? No meio. No meio dos trens. Mas olha, essa aqui também tá, Muzon. Essa tá tudo morrendo, parece, ó. A raiz dessa aqui tá boa. Hum? Mas essa vermelha aqui também não tá bonita. Não tá lá essas coisas, não. Essa aqui é a raiz dela. Tá um planta aí de novo. Ó. Aqui. As outras também. Será que é alguma praga que tem nessa aqui? Que todas dessa qualidade tá desse jeito. Hum? Não, as outras tá bonitinhas, gente. Miguel segue lá, gente. Ó, com a cavadeira dele. Dando o maior show pra quando é que é a ferramenta. Cuidado. Olha lá, Muzon. Põe o Miguel aí dentro. Ai, Miguel. Entra no carrinho. Papai vai pôr as plantinhas aí, ó. Você vai no carrinho também? Você vai? Cuidado. Cuidado. Você cai. Oi, seu lindão. Camaro amarelo. Dá uma carona, moço. Oiê. Dá uma carona pra mamãe. Nesse carrinho? Ah, leva eu também? Aqui, ó. Vou plantar um pezinho de orvalho. Orvalho. Meu vô adorava o suco disso aqui. Mas na casa dele tinha um pé. Dessa frutinha aqui. Uma delícia, gente, esse suco, né? Vocês já tomaram aí? Conhece a frutinha? Gente, no caso, tá replantando, gente. A gente já tinha plantado dessa orvalho, tinha plantado pitanga, só que não pegou. As formigas cortou e foi um período de seca, né? Mesmo a gente molhando, não fica a mesma coisa, né? Mas acredito que agora essas aqui vai pra frente, sim. Trouxe várias, né? Tem mais de uma. Miguelzinho, olha lá. Onde já tá passando. Vem cá. Anda. Vem. Vamos plantar aqui, ó. Vem ajudar, mamãe. Vai vir ajudar? Vem ajudar. Vem ajudar. Vem ajudar. Não, Miguel. Não pode subir aí, não? Não pode, hein, não? O gato subindo. Bora aqui, gente. Um pezinho de pitanga. Pezinho de pitanga. Lá embaixo tem pitanga, mas... Como a gente plantou ele lá embaixo, né? Você vê, né? A gente ontem falando sobre plantar e colher, ó. Lá na casinha de baixo nós deixamos pé de amora, né, mozão? Isso aí ficou pé de amora, pitanga, mamão. Pé de amora, pitanga, mamão. Um pezinho de mexerica que nós plantamos. É... O que mais tem lá? Pé de goiaba, né? Foi nós que plantamos que é pé de goiaba lá também. É, lá tem dois pés de goiaba, né? Quando ele plantou. É, tem um de goiaba branca também, que veio lá da sua irmã. Então é sobre isso, né, gente? Plantar e plantar, né? E Deus abençoar a gente de um dia colher, né, os frutos. Mostra que o pé de... Graviola, olha o quanto que tá bonito, gente. Era uma mudinha pequenininha, igual essa aqui da pitanga que eu acabei de plantar. Mas esse trem parece ser madruvar, tá comido. Mas tá bonitão, ó. As formigas de vez em quando dão uma mexida neles, mas eu acho que esse tipo aqui é de madruvar. Madruvar só aperta que é um trem, né? Vou jogar um remédio aí. Pra se dar fim mesmo. Não é de madruvar, mozão? Pode ser madruvar, igual a tatarana, né? É a tatarana aí que também encorta, né? Ela tá por aí. Tá com a folha bem bonita, né? É, e aquele lá também nós plantamos no mesmo tempo, né? Só que esse aí desenvolveu mais do que esse. Esse aqui não quis desenvolver não, mas... Devido à terra talvez, né, tem cascalho aqui. É, aqui parece que não tem, não. Olha aí, como tá cheio de broco. Ah, menina, não deixa o Miguel ficar andando aí no sujo, não. Foi depois de ter jogado o adubo. Esse aqui, pessoal, já não é muda de enxerto, ó. Essas aqui é muda que a gente pegou, ganhou, né? Do mesmo lugar que eu trouxe essas de pitanga, de orvalho. O lugar chama orto, gente. Lá no Ibiá, pra quem for da região aqui tiver interesse, né? Eles fazem doação de mudas. Então, aquela ali já não é uma muda de enxerto, né? A tendência dela é durar mais anos, né? Porque as mudas de enxerto morrem mais depressa. Aqui também, gente, temos esse pé de abacate aqui, ó. Tudo tem história, né? Tudo é história pra contar. Foi minha tia que trouxe. Ela fez lá a muda, né? Da semente do abacate. E ela teve aqui, quando a gente mudou pra essa casa, né? E falou, vou trazer e plantar aí. E ela mesma plantou. Se ela estiver assistindo, ó, tia Anjo. Olha o tanto que o pé de abacate tá bonito, a muda que a senhora trouxe. Tá mais alto do que eu. Eu tenho 1,73m. E ele tá grandão. Cheio de broto novo. As formigas deram nele aqui, ó. Há pouco tempo. Cortou ele todinho, gente. Achei que ele ia morrer. Porque não ficou uma folha. Então, nós temos que jogar regente, mozão. Pra não correr o risco de novo. Tá cheio de brotinho, ó. Vai sair mais folhas novas, mais galhos, né? E foi a tia Anjo que trouxe e plantou aqui, ó. Tem história. Só acabamos aqui, ó, de plantar as mudinhas, né? Ficou faltando só as árvores maiores mesmo. Que a gente tá estudando aqui onde vai colocar. Os IP, né? Mas daqui a um tempo, né? Eles já vão crescer aqui. Já dá pra gente ver melhor, né? Onde foi plantado, ó. Mas nós plantamos. E agora ansioso, né? Aguardando a chuva. Depois nós vamos fazer molhar, né? Porque, como se diz, só tá armando chuva e não chove. Precisa molhar aí. Como se diz, pra não morrer, né? As mudinhas. O tempo tava bem fechado, gente. Mais cedo. Mas olha aí pra vocês verem. Esparramou tudo a chuva. Como ventou. Chegou a truvejar. Relampiou. E nada da chuva. Mas a Sariema tá cantando, ó. E um lindo arco-íris lá no céu também, gente. Ó, se iniciando agora, nesse momento. E olha o barulho da Sariema. Que delícia. Eu adoro, gente. Gosto quando elas estão cantando. Como se diz, lembra roça mesmo, né, gente? O canto da Sariema, né? E o arco-íris tá lá, ó. Cada vez se aparecendo mais. Aqui, pessoal, beira na horta. Nós vamos plantar os pés de mamão. E lá onde eu plantei as mudas lá em cima. Eu já tinha plantado o pé de mamão lá. E eles não deram certo. Aí vou experimentar plantar pra cá. Vamos ver como que vai ser. São dois, dos mudinhos. Plantar um aqui e o outro mais pra frente ali. E aí Não vai me lamber não, spike. Não vai me lamber não, Africa. Não vai me amar ali. Voltando aqui no vídeo O telefone descarregou Nós tivemos que entrar pra dentro Pra poder colocar pra carregar E acabou que eu não filmei Mais nada lá fora pra vocês Ficou só naquelas mudas aí que vocês viram Ficou faltando os IP Pra estar plantando E eu tava conversando, trocando uma ideia Com o marido, da gente fazer No rumo da estrada Antes de chegar aqui na entrada de casa A gente plantar eles Enfileirados, acho que vai ficar bem bonito Ali a entrada, a chegada da casa Vai ficar lindo esses IP Aí em breve A gente vai estar plantando eles Não deu tempo hoje também Já tá quase escurecendo Já são quase 7 horas da noite Nesse horário É meio louco, né? Tá de dia Mas já são quase 7 horas da noite Já, pessoal E tem também os pés de amora Pra estar plantando Tem três A gente vai estar escolhendo Um lugar certinho Pra plantar, né, gente? Porque o pé de amora Ele vira uma ave bem grande Bem cheia de galhos Então a gente vai escolher Um lugar bem adequado Pra poder estar plantando elas E antes de finalizar o vídeo Aqui com vocês Eu queria tirar uma dúvida Aqui da Sueli Se eu não me engano Acho que é esse o nome mesmo Sueli Ela tá sempre aqui, né? Uma querida Sempre aqui comentando, né? Deixando sempre vários comentários Aqui no canal E no vídeo de ontem Ela perguntou Cadê a aliança do Sr. Carlos? Vocês são detalhistas, hein, gente? Nossa Jamais imaginei Que alguém pudesse perceber Que o Sr. Carlos Tava sem aliança Mas realmente Ele tá sem aliança dele, gente? Já vou contar pra vocês O que aconteceu Ele foi descer Do trato outro dia E tinha um parafuso No paralama Ali do trator E com a mão solta Assim, descendo Como ele sempre faz A aliança Embaraçou ali Nesse parafuso, gente E foi Deus, né? Eu falo que tudo É a mão de Deus Que não deixou Aconteceu um acidente gravíssimo Podia ter arrancado Ter perdido até o dedo, gente Porque Ela segurou mesmo A aliança dele Até coloquei ela aqui no bolso Porque como eu ia falar Sobre o assunto Pra mostrar pra vocês Como que ela ficou Aqui, ó Ela amassou E cortou Um pouco também, né? Ela enterrou pra dentro Da carne E Chegou a machucar O dedo dele Aqui ela tá amassada, ó Ela entortou todinha E eu acho que o acidente Só não foi maior Porque a nossa aliança Ela é aquela Que ela é boleada Aqui nas pontinhas Na beiradinha, ó Ela não é retinha, né? Então ela é meio Boleadinha Por isso que eu acho Que o acidente Não foi grave Aí tá sem condições De ter ela na mão Né? A técnica de segurança Aqui da fazenda Já tinha até alertado Ele sobre isso, né? Sobre usar Esse tipo de adereço, né? Que é bem perigoso, né? Na função que ele exerce Acho que qualquer função Né, gente? Esses trens A gente deve De fato Evitar de estar usando Né? Colocar mesmo Só na hora de sair Mas como é um costume Que a gente Desde que quando comprou Colocou na mão E nunca mais tirou, né? Mas fico alerta aí, gente É muito perigoso, ó Tá toda amassada Acho que vai ter que levar Pra Pra consertar Acho que não, né? Tem que levar pra consertar Pra poder servir No dedo dele aí Novamente E é isso Já vou finalizando O vídeo com vocês Aqui, né? Espero muito Que vocês tenham gostado E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau